E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera, bem-vindos a Colony Seed E galera, eu estou aqui com o beta do jogo, ele ainda não foi lançado, eu estou com acesso antecipado E esse é um jogo de Tower Defense misturado com RTS, ou seja, você constrói torres, protege sua base E ao mesmo tempo você também pode construir tropas e independente da fase que você tiver, atacar e destruir a base do seu inimigo E o jogo funciona mais ou menos assim, você tem aqui meio que uma constelação de vários planetas e bases espaciais E cada um deles está sendo atacado por aliens e você precisa defender a base e acabar com os aliens Eu já fiz aqui três missões e quando você consegue ganhar uma missão, você ganha dinheiro para desbloquear mais tecnologias e coisas novas Por exemplo, eu desbloqueei agora há pouco o Autogun, que faz a nossa nave principal, a nave do nosso comandante Ela atirar automaticamente nos inimigos usando uma arma secundária, não só a primária dela Eu também comprei o Power Generator, que é uma construção muito importante Que quando você constrói ela, você vai conseguir dar upgrade nas suas torres que você já construiu Coisa que ainda não consegui fazer e a gente vai descobrir agora como funciona Então a gente vai para a Colônia do Éden E aqui, esse mapa vai ser um pouquinho mais difícil que os outros que eu não mostrei Porque nós vamos ter duas bases inimigas atacando Então os inimigos vão vir, os aliens robóticos vão vir dessas bases vermelhas Sempre vai aparecer um caminhozinho até a próxima wave E eles vão tentar atacar e destruir a nossa cidadela, que é esse prédio aqui Se ele explodir e quebrar, acabou a partida, a gente perde E a gente vai ter que construir algumas defesas para destruir os bichos que vão vir por aqui Como vai ter dois lugares onde vai vir bicho A gente vai ter que tomar cuidado dos dois lados, isso que é um problema Então o que eu vou fazer, a gente está começando com 800 de dinheiro Eu vou construir uma torre laser aqui E uma coisa muito legal desse jogo é que sempre que você vai construir uma torre perto da outra Está vendo que está tendo umas linhas? Ele meio que faz um muro ali Então por exemplo, vou construir uma outra torre laser aqui Uma do lado da outra Nenhum bicho vai conseguir passar pelo meio delas Então com isso a gente pode meio que fazer muros Ou construir o próprio muro mesmo Que talvez eu construa aqui Para os bichos não virem desse lado específico aqui Só que eu estou achando que eles conseguem passar aqui pelo lado Mas enfim, está aí, está construído A gente já está com proteção para a nossa primeira wave E sempre que a gente matar bicho, a gente vai ganhar metal Que é o que a gente usa para construir mais coisas Então vai começar agora a primeira wave Olha só galera, está chegando os bichos Lá vem eles, parece umas baratinhas vermelhas E como a gente já viu ali antes da wave Eles vão passar por aqui, muito burros Vão ser destruídos pelas nossas torres E pela nossa nave que a gente pode controlar Ela pode arrumar Torres que levou dano Ela pode também atacar os bichos Como vocês podem ver aqui E a gente não vai ter problemas com isso Então a primeira wave geralmente é sossegada Eita nosso, carrapatinho ali galera A gente teve algum problema Ainda bem que a gente tem a nossa nave Que passou uns bichinhos minúsculos Que eu acho que estavam dentro Dentro desses Desses outros Ai meu Deus do céu Tá, eu já estou vendo que não vai ser tão fácil Como eu estava imaginando essa fase Não galera E pior, a gente está construindo de um lado Nem deu conta esse primeiro lado Imagina o outro galera Eu acho que na verdade galera Eu vou até reiniciar Melhor a gente fazer isso antes Já que vai ter de vários lados Que vai vir os bichos Acho que ele ia ser interessante A gente construir as nossas torres Em volta da nossa base Porque nas outras partidas O que eu fiz? Eu fui fazendo um zigue-zague De torres Para os bichos terem que fazer um caminho Por entre as torres E ficar mais tempo ali levando dano Mas pelo jeito Não vai dar para fazer isso aqui Nessa partida Porque já não deu certo aqui Imagina quando vier os bichos do outro lado E a gente ter que construir outras torres Então eu vou construir as torres Aqui mesmo galera A gente vai construir uma aqui Daí eu vou botar uma barreira aqui E outra torre aqui Assim a gente já vai ter meio que uma Meio que um muro Para os bichos terem que dar uma leve volta Como vocês podem ver ali pelas marquinhas A gente ainda pode construir mais alguma coisa Olha que maravilha Então já vamos construir mais uma Mais uma torre de laser Eu espero que dê certo A gente também pode construir uma trap Que é basicamente O negócio que você coloca no chão Quando o bicho passa em cima Sai tiro do chão É um negócio muito louco Então ready E agora Vamos ver se vai dar um pouco mais certo Lá vem os bichinhos Olha aí Olha lá A gente também pode depois construir Esses prédios aqui E conseguir fazer Por exemplo Aviões E também Tropas Uns robôs terrestres Também que a gente pode controlar eles E levar eles para onde precisar Que eu acho que vai ser bem necessário Nessa partida Já que Olha o que está acontecendo Os bichos estão conseguindo passar Nossas defesas sossegado Porque não tem como a gente fechar de uma vez Tudo Beleza Mas olha Está bem melhor E a gente também tem aqui em cima Um limite de torres E unidades Que a gente pode construir E está o limite 10 Para a gente aumentar esse limite A gente tem que construir casas Que é isso aqui Só que custa Metal também Então é menos defesa Que a gente vai ter Eita Calma aí Ainda bem que a nossa nave Ela pode dar vida de novo Para a nossa cidadela Caramba Os bichos não param de vir Galera Mas a gente vai conseguir Eu acredito Aí ó Primeira lei foi destruída A gente vai ganhar Uma grana a mais agora E eu vou continuar construindo Umas torres aqui em volta Na verdade Eu vou fazer a primeira camada Eita Primeira camada De torres de laser mesmo Porque elas tem bastante Elas vão bem longe o tiro Então Depois a gente pode fazer Uma segunda camada Só Com Tiro de 12 Que é uma outra torre Que a gente tem Ó Já deu para construir Bem mais torres E os bichos vão vir desse lado Eles vão ter que passar Por essas torres De qualquer forma Então Belezura Tudo certo Eu posso botar uma trap? Posso Mas eu não vou colocar aqui Porque depois eu vou ter que quebrar ela Ó Já vamos colocar então Aqui na frente Ó Uma torre De shotgun De 12 Que ela vai ficar um pouquinho mais na frente E os bichos vão levar tanto o tiro do laser Como dessa torre aí Então Beleza Eu estou preocupado Quando mudar de lado Quando for vir daqui Os bichos Eles vão vir por esse lado E não vai ter nenhuma torre Para atacar eles Mas espero que até lá Já venha mais essa E mais outra wave Para a gente ganhar uma grana E poder construir mais defesas Né galera Vamos lá na vizinha Faz seu trabalho aí Estou jogando o jogo Na velocidade mais rápida Porque eu não tenho muita paciência Não tem Não é tão Não precisa o jogo tão lento A gente consegue controlar bem as coisas Olha lá Ó Até que foi muito efetivo Essas torres a mais A gente está indo melhor Que a da última wave Olha que essa wave É para ser bem mais forte É mas está vindo já uma Nossa Está vindo muita gente agora Vamos lá nave Ó E a gente também pode dar upgrade Nas torres Mas como eu já falei antes A gente tem que construir um prédio O prédio O reator Power generator Isso daqui Vai custar 400 A gente pode construir em breve isso aí Porque deve ser bem Bem OP Fazer uma Fazer as torres Nível 2 Ó Passamos mais uma vez Nossa Vai vindo dos dois lados agora galera Não pode ser Tá Eu vou fazer o seguinte Vai ter uma Uma entrada A nossa base É isso mesmo que vocês ouviram galera Eu acho que isso vai ser bom Ó Eu vou até fechar desse lado aqui Com Essas últimas duas torres que eu coloquei Elas não dão dano Elas só fazem o muro Só que daí A gente vai fazer uma entrada Tipo um labirinto Para os bichos entrarem E aí sim Vai dar boa Putz A gente vai precisar Botar uma torre de 12 Aqui Ixi galera Isso Não 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 tá Não parece que vai dar certo Isso aqui não galera Mas vamos lá Vamos lá Porque ó Todos os bichos Que vão vindo aqui da direita Eles só vão ser atacados Por 3 torres Basicamente Os que vão vindo aqui Ainda tem bastante torres Que eles vão passar Mas beleza E o bom é que a nossa nave Conforme ela não morre Quando você perde a nave principal Ela renasce Em 2 segundos só Só que ela perde Todo o XP que ela tem Pode ver que tem um negocinho Em cima da minha nave Um Tem uma Um rank E ela vai ganhando rank Conforme ela quebra Outras tropas E vai ficando mais forte Então a gente vai usando isso Para matar os bichos Que entraram Ó Meu Deus do céu Cara já estou quebrando Nossa cidadela galera Ah não Não mas até que deu Até que deu Será que é só isso? Ó Parou de spawnar bicho Era só isso Que ótimo Então como tinha dos dois lados O jogo não botou tanto bicho Então deu tudo certo Já estamos com mais dinheiro Só que a gente tem que construir Uma casa galera Ou não A gente vai construir O gerador de força E daí a gente dá upgrade Nas nossas torres Antes de construir mais torres Porque custa caro Para fazer mais caro 400 também Beleza Eu posso dar upgrade Nessa torre aqui Ó Ó Tem havido uma luz verde Na torre galera Total sentido É É isso que dá para fazer Basicamente A única coisa que a gente mudou É que agora a nossa torre Está com luz Está com LED amarelo E vai dar mais dano Vamos ver se o dano É muito mais forte Ah é Nossa É o dobro de dano Maneiro E não custa tão caro Para dar upgrade Então foi uma boa A gente ter A gente ter comprado aquilo Vale mais a pena Dar upgrade Do que construir outra torre Só que a gente Né Temos que cuidar aqui Ai meu Deus do céu Os bichos estão entrando Assim Sem parar Galera Sem dó Vamos lá Vamos lá nave Eles vão quebrar Nosso reator Galera Nós vamos quebrar Nosso reator Meu Deus do céu A gente tem algum poder O que é isso Tá Eu criei um escudo Na nossa nave Agora Mas é um poder Bem nada a ver Aqui no meio A gente devia colocar Mais armadilhas Conseguimos galera Ó A gente agora vai construir A casa Putz Não Dá pra cancelar isso Ah não A gente ganha dinheiro a mais Maravilha Porque a gente vai gastar Todo nosso dinheiro Construindo isso aqui Que vai possibilitar A gente construir mais coisas Mas a gente não tem dinheiro Pra construir mais coisas Entenderam Mas agora a gente vai conseguir Olha Eu acho que Vale a pena a gente Botar umas traps Será Ou a gente Ó Vale a pena a gente Dar um upgrade Nessa torre E o que que custa 200 aqui E vai ter mais Uma torre laser aqui Aí ó Beleza Acho que já vai dar Uma boa ajuda Essa torre nova E o upgrade da outra A gente conseguiu Gastar nosso dinheiro Do jeito certinho Agora espero Que a gente sobreviva Depois a gente vai fazer Como eu já falei Um labirinto Pra entrar Os bichos sempre vão priorizar Entrar pelo caminho Que não tem nada construído E daí a gente vai entupir De armadilha ali dentro Nossa E pra melhorar Nossa situação Tá vindo avião Agora galera Que eles ignoram As defesas Eles só vão Pra cidadela Mas ó Tá dando certo Tá indo bem Tamo indo bem Nossa Tamo indo bem 10 aviões Oh Meu Deus do céu Não 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 Meu Deus Galera Ferrou Ferrou Não Eles vão quebrar Nossas coisas Galera Não Acabou Cagou Acabou Acabou Galera Acabou Não deu Galera Colônia Destruída Colônia Desimada Mas a gente pode Fazer Isso aqui Galera A gente pode Dar um restart Do último checkpoint Acharam Tá tudo acabado Não é mesmo Não A gente pode Refazer o que a gente Tava fazendo naquela hora Só que eu não sei muito bem O que a gente vai fazer Mentira Esse checkpoint faz muito tempo Que a gente nem tinha construído A gente nem tinha construído ainda O O gerador de poder Só que eu acho que a gente vai O que a gente vai fazer Galera A gente vai colocar Várias armadilhas Por que eu posso botar armadilha aqui? Ah A gente não construiu casa Tá Não construí casa então E com o dinheiro que sobrar A gente consegue construir Duas Dois desse Vou botar um aqui E outro aqui Beleza É uma wave que a gente sobreviveu Só que a gente naquela última vez Tinha nadar de construído Aquele negócio Pra dar upgrade Nas torres Pelo jeito Não foi uma estratégia muito boa Então Vamos continuar agora Com essas Outras torres mais baratas Que elas dão tiro de perto Mas dão dano Dão dano bom Então eu acho que vai dar tudo certo Vamos lá Vou deixar minha nave aqui no meio Que é bem onde vai passar Todas as tropas A gente tem que tomar cuidado Pra ver se nenhuma tropa Tá passando Pra dentro da nossa base Que daí a única coisa Que vai conseguir acertar A tropa ali É a nossa nave Mas ó Agora tá dando tudo certo A gente tá conseguindo Não tem nenhuma tropa entrando galera Conseguimos galera Mestre estrategista Opa Opa Consegui na hora que eu falei Na hora que eu falei Aí ó Não Tá dando certo Tá dando certo Galera Olha só A gente vai colocar O máximo de Torres possível Bem nessa parte aqui Galera Aí a gente vai conseguir Atacar as duas waves Ao mesmo tempo Aí ó Maravilha Agora estamos conseguindo Eu vou até esperar um pouco Pra dar upgrade Eu vou colocar Mais algumas Mais algumas torres Aqui de De laser Acho que eu vou botar uma aqui Outra aqui E ainda sobrou um dinheiro Pra Pra nada Na verdade Beleza Temos agora mais duas torres Laser Três na verdade Então vai ser Mais sossegado Se eu não me engano Foi então essa wave Que a gente perdeu Mas agora A gente tá bem mais forte Eu acho que na próxima wave Vai ser uma boa A gente daí construir O prédio Que vai fazer a gente Poder botar as torres Nível 2 Olha O mini mapa Galera Meu Deus do céu Tá indo Tá indo Tá Os bichos estão entrando Só que as coisas Estão sob controle Vocês lembram que da última vez Foi muito pior Mentira Tá sendo Tá sendo bem ruim na real Vamos lá Nave mata Esses carrapatos Que tá aí embaixo Reala a base Reala a base Reala a base Ai adão Tá indo bem Estamos indo bem Provavelmente a gente vai ganhar Uma grana agora Vai dar pra construir Bem mais coisa Ah moleque Agora sim galera Agora sim Maravilha Beleza Reala esse prédio aqui Constrói agora O prédio que vai Vai nos dar o poder De botar Essas torres Nível 2 A gente Melhora umas torres Antes eu vou construir Na verdade Mentira Vou botar as torres Nível 2 sim Acho que vai ser uma boa Essa aqui Ela tem Ela tá bem no meio Das coisas Essa aqui também Beleza E na próxima wave Mas ó Eita Não Ficou uns ali dentro Mata aqueles ali Mas foram só 2 Tá sossegado Ó Estão vindo aqui Eu acho que era só isso Essa wave hein galera Eu acho que deu muito certo Nossa estratégia Aí ó Sobrou mais uns aqui só Ah Maravilha Aí agora a gente vai colocar As nossas armadilhas As famosas armadilhas Que eu falei Assim Eu espero que isso seja Efetivo Bastante Pra gente conseguir Proteger a próxima wave Dessa armadilha é o seguinte Sempre que um bicho Passa em cima da armadilha Vai sair um monte De tiro Do chão Então Tá Veio bastante Vários aviões Ó os tiros saindo Ó os tiros saindo Lá vem Lá vem Nossa Lá vem Gente do céu Eu não acho que as armadilhas Foram Assim Ah não não Até que foram Efetivas Assim Mas não o tanto Que a gente precisava Pra não entrar Nenhum bicho Extreme Thread Meu Deus galera Ferrou Ferrou Tá vindo Tá vindo O carro ali Tá vindo O carro Do Elon Musk Galera Isso aqui Isso não Não é legal Isso não Não é uma boa notícia Galera Vamo lá Ataca o carro Ataque o carro Cara Olha a vida Nossa nave Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer O carro Vai morrer Agora sim Galera Conseguimos Passar Mais uma wave Então é tudo Questão De estratégia E Basicamente O jogo é isso A gente poderia Continuar Mas ainda Ter várias Outras waves E tem várias Outras partidas E uma coisa muito legal Desse jogo também É que cada partida Que você faz Depois que você completa Você pode jogar em outros modos Temos um Depois você Não, não essa Em específico Essa daqui ó Você pode depois jogar no modo Endless Que é infinito Até você não aguentar mais E o modo Survival Que você tem que construir as coisas E sobreviver um ataque só E também depois você vai desbloqueando Várias outras falhas Dá pra ver que eu tô só no comecinho Daí você ganha dinheiro Compra mais Tecnologias e defesas Pra você usar Nas suas estratégias E é um jogo muito legal Então está o link Dei na descrição Pra vocês colocarem Na wish list De vocês Pra quem curte Esse tipo de jogo Esse foi Colony Seed E é isso Espero que tenham gostado E Falio